Olá, muito bom dia amigos, o AgroLink News já está no ar manhã de quinta-feira, hoje dia 9 de setembro de 2021 e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. No programa de hoje nós vamos falar muito sobre o crédito para a expansão do agro e também sobre as perspectivas de aumento para a produção da soja já na próxima safra. Ainda vamos atualizar a previsão do tempo para esta quinta-feira, trazer os indicadores econômicos do agro e muito mais. Eu convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Eu trago aqui nesta quinta-feira as principais manchetes de capa do nosso portal. As doações do Agrofraterno se espalham pelo Brasil. Este projeto já recebeu mais de 200 toneladas de alimentos. No Mato Grosso do Sul, a agropecuária teve participação de 11% na geração de empregos. Boa notícia! Este saldo foi de mais de 3 mil novas vagas criadas em diversas atividades do setor. Além disso, as exportações de carne e suína mantêm alta de mais de 11% e a receita dos embarques deste ano cresceram acima dos 20%. Na Bahia, o estado está ganhando monitoramento automatizado para o vazio sanitário. Este trabalho vai começar com as plantações de algodão e também da soja. Estes alguns dos principais destaques desta manhã. A gente abre o programa de hoje trazendo uma boa notícia para a produção de soja. É que um estudo realizado pela Datagro apontou que a produção do grão deve crescer até 5% no Brasil já na próxima safra. E a repórter Aline Meladete nos traz detalhes sobre este estudo. Muito bom dia, Aline! Bom dia, Rivas! A produção brasileira de soja para a próxima safra deve ser de mais de 144 milhões de toneladas. O volume é 5% maior do que a produção da safra atual, o que já é um recorte. A projeção é da Datagro, que prevê também um aumento da área plantada, que deve ser de mais de 40 milhões de hectares. A perspectiva de alta da produção brasileira segue uma tendência em todo o continente. Segundo a consultoria, a produção da oleaginose em toda a América Latina deve crescer 7%, superando a casa dos 211 milhões de toneladas. O Brasil segue como o maior produtor de soja do mundo e do continente, mas outros países devem seguir crescendo na produção, como Paraguai, Bolívio e também Uruguai. Da redação do portal AgroLink, Aline Meladete. Muito obrigado pelas informações e agora o crédito rural é pauta aqui no AgroLink News. A gente começa no Rio Grande do Sul, onde o Banco do Estado Gaúcho, o Banrisul, aproveitou a Expo Inter para apresentar linhas de crédito voltadas para expandir o agro gaúcho. E o repórter Eron Vidal nos traz os detalhes. O Banrisul, agente financeiro do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, tem sido procurado na 44ª Expo Inter, em Esteio. No Parque de Exposições Assis Brasil, o banco tem o seu estande de agronegócio. O diretor de crédito, Oswaldo Lobo Pires, fala da participação financeira do Banrisul no agronegócio. A nossa expectativa para este ano safra é, de novo, de atingir um crescimento recorde na nossa safra. A gente anunciou um volume de 5,2 bi de reais para essa safra, o que representa um crescimento de 27% em relação ao ano safra anterior. Desses 5,2 bi, 4,5 serão para custeio, que é o nosso carro-chefe, que são as linhas de crédito direcionadas para as pessoas físicas que plantam e que querem expandir ou manter as suas atividades agro e 700 milhões para investimentos. Investimentos, eles, basicamente, em máquinas e aí, na sua maioria das vezes, indo para trator e outros tipos de equipamento para o setor agro. O diretor analisa o perfil da busca por crédito na 44ª Expo Inter. Hoje, a gente está cada vez num mundo onde muitas coisas começam na feira e acabam nas agências e várias coisas começam nas agências e são concretizadas aqui na feira. O perfil da feira é atender muito a parte de investimentos de equipamentos. E a gente está num ano que, por um lado, é muito bom, que a gente está praticamente dois anos num período de fechamento, vivendo com Covid. É um primeiro grande evento aberto, ainda feito de maneira controlada, mas que já começa a celebrar essa volta do mundo, como era o mundo do antigo e como eu acredito que será num futuro próximo. No que depender do Banresul, a Expo Inter 2021 será de aquecimento no agronegócio da 44ª Expo Inter em Esteio, Heron Vidal. Obrigado pela participação. Boa notícia e também vinda do estado do Rio Grande do Sul. A gente segue falando sobre investimentos para o setor agora em Minas Gerais. No estado, um convênio firmado entre a Emater Mineira e a Caixa Econômica Federal está garantindo a aplicação de crédito rural. Mais detalhes na reportagem de Marcelo Varela. A Emater MG e a Caixa Econômica Federal firmaram um convênio que garante mais opções aos produtores rurais de Minas Gerais que precisam apresentar um projeto técnico para obtenção de crédito rural. A Caixa oferece várias linhas, tanto para custeio quanto para investimento. O financiamento das atividades inclui, entre outros, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, Pronamp, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Além de fazer o projeto técnico, a Emater também pode ser contratada para oferecer assistência técnica para o produtor que obtém os recursos junto ao banco. O coordenador estadual de crédito rural da Emater, José Henrique Barbosa, comenta sobre os benefícios desta parceria para o produtor. O cliente da Caixa vai ter opção da Emater dentre as empresas que ele pode procurar para fazer o projeto. E os nossos clientes têm mais uma opção agora. Se ele, porventura, quiser buscar uma outra instituição financeira diferente da que ele já vem trabalhando atualmente, ele tem agora a opção de buscar e fazer esse crédito com a Caixa Econômica. Em Minas Gerais, a Emater já atua em parceria com diversas instituições financeiras para aplicação de crédito rural, elaborando projetos técnicos e fornecendo assistência técnica. Em 2020, os contratos do Pronaf assinados no Estado, que tiveram projetos técnicos elaborados pela empresa, somaram R$ 740 milhões. A Emater MG também é responsável pela emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf, conhecida como DAP. Ela é necessária para que os agricultores familiares obtenham crédito rural. No ano passado, os técnicos da empresa emitiram mais de 52 mil DAPs em todo o Estado. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Emater de Minas Gerais. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo. Manhã de quinta-feira, vamos até o AgroTempo, no portal AgroLink, conferir a previsão para o dia de hoje. Muito bom dia, Gabriel Luan Rodrigues. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, o processo de formação do ciclone ontem provocou mais uma vez acumulados de chuvas expressivos no Rio Grande do Sul. Além disso, muitas localidades registraram rajadas de vento intenso, sendo em Rio Grande a maior velocidade registrada, de 109,5 km por hora. Outro ponto em relação a ontem foram as pancadas isoladas sobre o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os acumulados foram baixos, mas tivemos várias localidades registrando essas chuvas. A perspectiva para esta quinta-feira indica o avanço da frente fria associada ao ciclone. Esta frente fria provocará chuvas sobre o Paraná e sul de São Paulo, além de organizar de forma mais generalizada as pancadas sobre o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Inclusive, nessas localidades, os acumulados podem ser superiores aos registrados ontem. As projeções também indicam aumento nos volumes das chuvas sobre o sul da região norte. Desta forma, podemos esperar chuvas volumosas sobre o sul do Amazonas, Acre e Rondônia. Nas demais áreas da região norte, as pancadas serão mais isoladas e irregulares. No entanto, uma grande área do país ainda sofre a atuação da massa de ar seco. Isso vale para o norte de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia e demais estados do leste e do nordeste. Sobre as temperaturas, nós temos a incursão de frio na região sul, impulsionada pelos ventos do quadrante sul. E já no centro-oeste, com a presença das chuvas, a tendência é de que o calor alivie. Mas ainda temos pontos de temperaturas próximas dos 40 graus no leste do Mato Grosso e norte do Goiás. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa quinta-feira. Muito obrigado pelas informações. Nós vamos em frente, virando a pauta aqui no AgroLink News. Isso porque a analista de mercado da Scott Consultoria, Sofia Rolingham, fez uma avaliação dos impactos do clima no campo até o mês de agosto e projetou como será a situação nos próximos meses. No acumulado de agosto até o dia 30, choveu em maior volume nas regiões norte e sul do Brasil, além do litoral do nordeste e sudeste. Já em boa parte do Brasil central, centro-sul, além do Tocantins, sul do Pará, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, não choveu no período e onde choveu, os volumes não ultrapassaram os 50 milímetros. Desta forma, as precipitações ficaram abaixo da normal climatológica para agosto em boa parte do país. Os déficits variaram de 25 a 200 milímetros no acumulado do mês. Somente no extremo norte do Brasil e em algumas áreas isoladas nas regiões nordeste e sudeste, as chuvas ficaram acima da média, entre 25 e 100 milímetros. Para o começo de setembro até o dia 8, estão previstas chuvas no extremo norte do país, na faixa litorânea da região nordeste e no sul do Rio Grande do Sul. Em grande parte das regiões centro-oeste, sudeste e nordeste, não estão previstas chuvas ou os volumes não deverão ultrapassar de 20 milímetros nos primeiros dias de setembro. Para meados de setembro, entre o dia 8 e 16, a previsão é de que continue chovendo no norte do Brasil, entre 30 e 90 milímetros no acumulado do período. Também estão previstas precipitações em algumas áreas no centro-oeste e centro-sul do país, entre 30 e 60 milímetros no período analisado. No acumulado do trimestre, setembro, outubro e novembro de 2021, a expectativa é de volumes maiores nos estados do norte e sul do Brasil, além de algumas áreas no norte de Mato Grosso, Tocantins, norte de Goiás, sul de Mato Grosso do Sul, sul da Bahia e leste de Minas Gerais. Com relação ao Brasil Central, a expectativa é de uma situação mais dentro da normalidade, com relação às precipitações somente em novembro, sendo que em setembro e outubro, a situação deverá ser de chuvas abaixo da média na maior parte dos municípios, o que mantém a cautela por parte dos pecuaristas e agricultores. Já para boa parte da região sul do Brasil, a expectativa é de que as chuvas fiquem acima da média em setembro e outubro próximos, mas para novembro, a expectativa é de volumes abaixo da média histórica na região. Está aí, portanto, a análise da Scott Constoria, reta final do programa de hoje, nós atualizamos os indicadores da soja, saca de 60 quilos, está sendo vendida nesta quinta-feira, abrindo as negociações no mercado interno a 153 reais em Pedro Afonso, no Tocantins, maior indicador em Balsas, no Maranhão, 154 reais, já 166 reais é o preço da soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a maior cotação registrada no dia de hoje em Cascavel, no Paraná, onde o grão está sendo negociado a 168 reais com 50 centavos, em Rio Verde e Goiás, 162 reais, este é o preço da soja nesta quinta-feira. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui, um ótimo dia a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho